Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Beijo Tô aqui fazendo os meus 90km de volta pra minha casa Na minha Meteor 350 e ouvindo a tua live Aproveitando pra passar o tempo ouvindo a live, aprendendo E tio Chico, o que eu queria perguntar pra você Diante dos modelos confirmados pela Shinerai, que é a vedete do momento O senhor, diante da tua experiência, ainda mesmo sem ver as motocicletas Apostaria em qual delas pra ser o destaque da marca E fazer sucesso nesse ano de 2024 Um grande beijo e uma boa live aí tio Chico Tô aqui acompanhando também Nem sempre ao vivo, hoje tô conseguindo Porque essa semana, como o senhor costuma dizer, tá barril Mas tá barril positivo, né? Trabalhar é sempre bom Mas é isso tio Chico, um beijo e até Um beijo Alan, você é um cara muito querido, gosto muito de você E você fez uma pergunta muito legal Que eu vou responder com todo prazer É uma pergunta boa pra caramba E é o seguinte, eu vou apostar em duas motocicletas Que eu tenho certeza, eu não estou dizendo que é uma aposta, não Eu tenho certeza que serão um sucesso, tá? Inicialmente Porque a Shinerai, ela tem, essas motos serão lançadas gradualmente Essas duas que eu vou citar, que eu aposto como sucesso mesmo São duas motocicletas de baixa cilindrada E que chegaram a um valor aí menor de 20 mil reais Abaixo dos 20 mil reais Sendo que uma, as duas na realidade tem menos de 30 cavalos Mas são motos extremamente agradáveis para o brasileiro Então, são duas motos que o brasileiro consome Sendo que uma delas tem um perfil que o brasileiro gosta E a outra é um perfil que o brasileiro já tem e já utiliza A primeira que eu vou mostrar é a TRX 250 Que é essa Naked, né? Uma Street, na realidade Naked, não é Street E da QJ Motor Gente, a gente está falando de uma moto com acabamento excelente Motor confiável E é uma moto que ela vai chegar com 27.9 cavalos Estamos falando de uma moto em excelência Uma moto de uma marca que vocês podem entender a qualidade Pelo fato deles também serem proprietários da Benelli E outras marcas Então, a gente sabe que a QJ Motor é uma marca muito bem conceituada Na Europa, com Benelli E a gente sabe que essa moto tem um acabamento bom É uma moto que promete ser E eu aposto como um sucesso garantido no Brasil Ela será a moto com a maior potência da categoria Com 27.9 cavalos a TRX 250 E eu não tenho nenhum receio de dizer que esta será um sucesso no Brasil A Shinerai vai ter que realmente prestar muita atenção Aí vem o meu alerta Eu sou patrocinado pela Shinerai Eu estou realmente muito comedido E claro que eu estou empolgado Claro que eu estou feliz É o meu patrocinador que está com lançamentos incríveis É o meu patrocinador que me orgulha tanto Tendo os holofotes nacionais E é um trabalho que eu sei Que é de no mínimo 3 anos Que a Shinerai tem feito Um trabalho dos bastidores Que o meu querido Thomas tem feito Há um mínimo 3 anos Batalhando Buscando Essas parcerias E algumas dessas motos Eu já sei há 2 anos Eu já sabia há 2 anos E eu sei Imagine O planejamento E a ansiedade de lançar um produto desse Mas pensando assim Não, a gente tem que lançar no momento certo Que é o momento de virada Da Shinerai E a gente Como público consumidor A gente fica empolgado Mas imagina a empolgação De quem está lá Na linha de frente No caso dos diretores Do diretor, inclusive o Thomas Que é motociclista É um cara que gosta de moto E ele sabe que é um projeto E são produtos Que tem um apelo Absurdo no Brasil Mas ele espera o momento certo Para lançar Então eu sei Eu sei porque o Thomas já está nessa peleja De buscar parceria De ir para a China E de correr atrás Há 2 anos Mas eu sei que o projeto Já tem pelo menos No mínimo 3 de trabalho E eu dou os meus parabéns A você Thomas Pelo trabalho E sem bajulação nenhuma Que você sabe Que eu não preciso bajular você Nem a Shinerai E Essa moto Que vocês estão vendo agora É um sucesso garantido Isso é sucesso Essa aí QJ Motor Ela vai chegar com outro nome O Biuzinho falou hoje Mas Eu não lembro aqui agora É um outro nome E vão lá no canal Do meu amigo Gabriel Biu Motoka Que ele lançou hoje Um vídeo Com os nomes Com as motos Com as datas Previstas Prazos assim Próximos Vão lá no canal Do Biuzinho Ele é que está trazendo Todas as novidades Da Shinerai É lá no canal do Biu Que vocês vão acompanhar Todos os lançamentos Todas as novidades Eu vou aqui estar comentando Eu vou testar Eu vou avaliar Eu vou dar real pra vocês Também assim como o Biuzinho Mas lá é que vocês vão ter Todas as informações Biu também é patrocinado Pela Shinerai E a gente faz uma parceria Dessa mesmo Eu e o Biu A gente está sempre alinhado E foi esse o combinado A gente combinou Eu falei Biu Você dá as notícias E eu depois Eu faço a análise Obviamente Ele vai fazer os testes Ele vai analisar também Mas lá no canal do Biu Que vocês vão saber Nome Prazo Data Lançamento Tudo mais A novidade toda Lá no canal do Biuzinho E na minha opinião Esta moto A TRX 250 Será um sucesso É garantido Vai brigar com o CB300F Vai brigar com o FZ25 Vai brigar com o Dominar 200 Vai brigar É quebra pau Então onde tiver Shinerai Vai ter Essa TRX 250 Que pode até vir com esse nome TRX Mas eu não me recordo Mas onde tiver Shinerai Vai ter essa moto E ela vai brigar com as outras Vai ter peça de reposição Vai ter pós-venda Vai ter garantia Então eu acho que Dentre os players Essa moto Ela vai se destacar bastante Porque ela vai ter um custo-benefício Absurdo Enquanto a CB300F Custa em torno de Entre 26 e 30 mil reais Você não compra por menos de 26 mil reais Está muito difícil A não ser que seja uma ponta de estoque aí Perdida Mas entre 26 e 30 mil reais Você vai achar uma moto dessa A menos de 20 mil reais É para vocês entenderem O absurdo que a Honda faz com vocês A FZ25 Você acha aí 25, 27 mil reais Imagina 21 cavalos FZ25 Dominar 200 24 cavalos Moto boa também Mas você vai Eu não sei nem se tem fila Para essa moto Eu não sei se tem fila Realmente eu não posso falar Mas a Bajaj ainda está em poucos lugares A Shinerai Ela está mais avançada que a Bajaj Em posicionamento de concessionários E a grande vantagem da Shinerai Eu repito Sempre aqui quando eu falo da Shinerai É que a Shinerai não faz parte desse esquema da lei Ferrari A Shinerai ela sempre estará onde tem uma concessionária multimarcas Ela já pratica a multimarca Ela está em outras concessionárias que tem da Afra Que tem CFMoto que vende quadriciclo Então a Shinerai ela nunca se preocupou nesse esquema da lei Ferrari Obviamente que vocês vão poder comprar essas motos todas Esses lançamentos nas lojas de fábrica da Shinerai E a grande vantagem de você comprar na loja de fábrica da Shinerai É que você vai ter desconto Você vai poder dividir sem juros Em algumas modalidades Você vai ter benefícios específicos da fábrica Essa é a vantagem de você comprar na loja de fábrica É a loja própria da Shinerai Mas você vai ter também parceiros da Shinerai Lojas multimarcas Então essa é a disrupção Que eu tanto falei aqui pra vocês É moto boa Moto com potência que vocês querem Moto que dá pra botar na rodovia Moto que dá pra trabalhar Porque vai dar pra trabalhar com essa moto Moto econômica Moto injetada Moto segura porque vai ter ABS E aí? Menos de 20 mil reais Isso aqui vai ser um sucesso garantido, tá? Sucesso garantido Agora vamos falar de mais um sucesso garantido E aí é aquela coisa que eu falo Quem fica esperando demais as coisas acontecerem Ou quem dorme no ponto O buzu passa, né? O ônibus passa Como é aquele ditado que fala Camarão que dorme na praia Eu não sei como é o ditado aí Bota aí no chat vocês aí que sabem Ou nos comentários Mas é mais ou menos isso Que acontece Tem uma montadora aqui no Brasil Que muitos de vocês pediram Poxa, traz essa moto Traz essa moto Essa moto 250 Essa moto é legal pra caramba Aí eu vou mostrar pra vocês a imagem E vai bater na hora Qual é a moto que vocês queriam Mas não é essa não, tá? É a moto que vocês conheceram aqui no canal E eu já apelidei Vocês sabem qual é o apelido dela, né? Qual é o apelido dela? A Capetinha Capetinha 200 E já batendo o apelido dela E já batendo o olho aqui Vocês já imaginam o que? Eu não vou dizer a marca Deixa aí nos comentários Qual é a moto que vocês queriam De uma certa montadora Que nunca trouxe Ficou sempre É, vamos ver Vamos ver É difícil, é difícil Vamos ver, vamos ver Dormiu no ponto Pra quem não sabe Capetinha Porque ela é Capetê 200 E aqui no canal Eu apelidei esta moto Como a Capetinha Capetinha 200 Não importa Se a Shinnerai botar qualquer outro nome Acho que ela vai ter o nome de Storm Sei lá Não importa Ela será sempre a nossa Capetinha 200 E esta na cor amarela É linda Mas ela tem cor de dura epóxi Seu Thomas Eu espero que você traga a cor dura epóxi A cor dura epóxi é o máximo Tem uma cor preta também Que eu achei linda Eu estou na dúvida E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir para os inscritos Deixarem Galera, deixa nos comentários Qual a moto que vocês gostariam Que eu tivesse Que cor Cor de dura epóxi Que é a Nardo Grey Que é o nome fresco Bota a cor de dura epóxi A preta Ou esta linda Mini Psyduck Coisa linda Que é o Amarelo cheguei O que vocês acham? Amarelo cheguei Preto básico Pretinho básico Ou dura epóxi Cor de dura epóxi E essa moto aqui Lembra muito A Vestron 250X E até mesmo a Vestron 250 A antiga Vestron 250 Que é a A J. Toledo Nunca trouxe Perdeu o timing Tinha o mesmo motor Da Inazuma 250 Motor bom Mas a moto era pesada Pesadona Alguns países venderam Essa moto Inclusive vizinhos nossos Perdeu o timing Porque essa moto Perdeu o timing Há muitos anos E aí a gente começou a ver Lá na Índia A Vestron 250SX Excelente Tem essa mesma pegada O que aconteceu? Não veio para o Brasil também O que acontece? A Chinerala não perde tempo Foi lá e decidiu trazer A Capetinha 200 E essa moto Ela vai fazer sucesso 20 cavalos Moto de 20 cavalos Arrefecimento a água Uma moto Que vai atender Ao brasileiro No meio urbano Eu não digo para vocês Que essa moto Ela vai atender em rodovia Eu acho que não Eu acho que a potência dela Não é adequada Para a rodovia Eu tenho que ver A relação peso-potência dela Mas os 20 cavalos dela Eu digo aqui Já de primeira Sem testar Sem avaliar ainda E sendo muito comedido Que essa moto Ela tem um perfil urbano É mais para um perfil urbano Mas ainda assim Imaginem esta moto Com baú Para você usar no dia a dia Eu não estou falando Para trabalhar no aplicativo não Tá Zé Presta atenção Aí não Eu não acredito Que essa moto Dê para trabalhar no dia a dia Mas vamos ver né Bora ver Porque eu penso assim A moto para trabalhar no dia a dia Tem que ter peça rápida Tem que ter peça com preço bom Tem que ser uma moto leve Então ainda não sei Mas o que eu posso dizer Com toda certeza Que esse é o tipo de moto Que o brasileiro estava esperando Uma crossover Com um porte ideal Para você rodar na cidade Com economia Com beleza Moto linda Com painel completo É tudo que a gente estava querendo A galera Inclusive com a cor Da V-Strom 250SX Que nunca veio para o Brasil Então é isso A Shinera Ela não perde tempo Quando ela percebe Que tem uma brecha No mercado Que as outras marcas Não querem Ela entrou com tudo Trazendo moto Custom Trazendo crossover De baixa cilindrada Trazendo moto street De potência Que a gente nem imaginava Era o que a gente desejava Inclusive para as concorrentes Pronto Ela trouxe E vai atender A demanda da gente Claro que nós vamos avaliar Claro que nós vamos testar Eu vou dar real Os pontos positivos Negativos Porque não tem moto perfeita Não existe moto perfeita Vai ter ponto negativo Vai ter ponto positivo Mas a minha aposta São essas duas TRX 250 E a Capetinha 200 São as minhas duas apostas Para a Shinera São as duas motos Que eu tenho certeza Que farão sucesso Obviamente que teremos Outras motos aí Que vão fazer sucesso Mas eu acho Ou te posso dizer Que eu tenho certeza Que essas duas Elas vão cair No gosto popular Lembrando Essa moto tem ABS Nos dois canais ABS nos dois canais Arrefecimento a água 20 cavalos Uma moto crossover Completa Para rodar na cidade Ainda não posso dizer Se dá para botar na rodovia E aí Você não teria uma moto dessa? Pois é Provavelmente ela virá Aqui para o canal É o que eu estou esperando E eu estou muito satisfeito E se for mesmo A que o Thomas falou Que eu acho que é essa mesmo Eu já estou dando Um baita spoiler Parece que foi essa Que ele escolheu Ele disse assim Chicão Eu escolhi uma moto Que é sua cara Aí ele me mostrou Uma foto Eu não sei se eu posso falar Mas eu acho que é essa aí Viu Seu Thomas E eu Quando eu vi a foto Eu disse Cara Eu vou deixar Eu vou deixar na sua escolha Porque eu adorei Mas eu fiquei muito feliz Porque é realmente O tipo de moto Que eu preciso Para agora É aquela moto Para eu rodar na cidade Estou muito feliz Estou empolgado Estou empolgado Então inicialmente Eu aposto Nessas duas motos A TRX 250 E a Capetinha 200 Como sucesso garantido Nessas novas motos Da Shine Ray Alan um beijo Um beijo para você E eu espero que você possa testar O que depender de mim Você vai testar essas motos Eu quero ver também O seu conteúdo Lá no Minha Moto No canal Minha Moto E vou ficar muito feliz Em saber O que você achou Um beijo Alan E aí